O relatório foi aquele que era possível, porque as investigações, quando a CPI começou, já estavam bastante avançadas, os órgãos de investigação e controle fizeram um bom trabalho e a CPI não tinha muito como ir além daquilo que esses órgãos fizeram. Esse relatório Chapa Branca, apresentado hoje e aprovado pela base do governo, é um sinal de que não querem aprofundar qualquer tipo de investigação. O que eles querem é passar a mão na cabeça, blindar, jogar sujeira para baixo do tapete, lamentavelmente. O meu relatório não é um relatório governista, não é um relatório Chapa Branca, como alguns disseram. Ao contrário, é um relatório que aponta todos os esquemas que houveram na Petrobras, todas as informações que nós tivemos que tratam sobre desvios, sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro, sobre malversação do patrimônio público, estão lá, ditas no relatório, retratadas no relatório. Tanto que nós propomos o indiciamento de 52 pessoas, algumas delas que não foram nem tratadas ainda pela Polícia Federal. A próxima tarefa é nós encaminharmos o relatório para o presidente do Congresso Nacional, que imediatamente deverá encaminhá-lo a todos os órgãos públicos que estão sendo recomendados o envio do relatório e que foi aprovado hoje. E a certeza que fica é que nós voltaremos a partir de fevereiro com uma nova CPMI para investigar as operações na África, dar continuidade às questões que envolvem a SBM offshore, investigar a operação na Argentina, ou seja, tem muitos fatos que precisam ser aprofundados. A partir do ano que vem, não há dúvida nenhuma que a oposição já está articulando e nós vamos dar sequência a esta investigação, porque ela está manca, ela está pela metade. Tem muita história para se ver.